A galera se encontra todo primeiro domingo de cada mês aí no Bosque do Povo em São Caetano e é só carro da hora, mano. Só carro bom, carro bonito, carro antigo e é só alegria, só rock and roll. Fala, Foca. E aí, mano? Beleza? Tranquilo? Mano, tem vaca lá atrás. Beleza. Vamos dar uma voltinha e não sai fora. Demorou. Valeu. Valeu, mano. Caralho, senhoras e senhores. Fala, jovens. Beleza? Estamos aqui no encontro de carros antigos em São Caetano, aqui no Bosque do Povo. Só que a gente veio só pra dar uma olhada mesmo. Sabe por quê? Porque nós vamos pegar esse carro velho aqui, esse Monza 90 e vamos passear. O carro tá bom, mas não vamos ficar em encontro não. Nós vamos lá passear, colocar ele na estrada e fazer um rolê da hora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. é isso aí irmão monte de carro da hora e o nosso monza agora vai cair na estrada tá aqui ó faz fila olha só aqui eu venho sempre um posto que faz fila é porque é um posto bom porque a gasolina é boa é de entrega de produto bom e ainda não rouba na bomba né então eu tomo esse cuidado quando eu olho um posto que tá vazio cara eu desconfio né então eu prefiro ir no posto que tem mais gente que garantia que a galera já sabe que é bom a gente vai continuar a nossa viagem aqui até São José dos Campos você gosta desse tipo de conteúdo dá uma curtida comenta o que mais gostou e compartilha com seus amigos aí valeu um abraço